Boa tarde a todos, portanto vou dar início a minha apresentação, provavelmente quem me ouviu durante a quarentena, haverá partes semelhantes, mas haverão outras que serão diferentes. A primeira questão quando nós começamos este tipo de apresentações, quando falamos de força, é perceber que, enfim, como tal, como diz aqui, que a força é toda a causa capaz de modificar o estado do repouso ou do movimento de um corpo. Portanto, nós estamos aqui a presenciar este seminário, a conversar, a andar, nós normalmente para executarmos qualquer uma destas tarefas, a força está presente. Do ponto de vista mecânico, é um efeito externo observado num determinado corpo, resultante de uma ação muscular para vencer a gratidade a que nós estamos expostos e nessa, portanto, do nosso corpo. Fisiologicamente, quando falamos de força, estamos a falar de tensões produzidas como resultado da interação, enfim, das proteínas com o trato do nosso músculo. Nós estamos a falar da retina, portanto, das pontes transversas, da tensão que é produzida a partir, portanto, das suas ligações. Em termos de ações musculares, nós, portanto, distinguem-se três fundamentalmente. Há uma, portanto, a primeira é isométrica, que é, portanto, estática, onde, enfim, não há alteração do movimento muscular, embora essa visão seja a visão externa, porque internamente não é isso que acontece, outra ação é concêntrica, isto é, com músculo em puta. Esta é uma das principais, se não a principal característica do músculo. E, por fim, as ações de natureza, digamos, excêntrica, que é quando o músculo alonga. Portanto, normalmente, essas ações não acontecem de forma isolada, mas de forma combinada durante o movimento. Outra questão que é muito importante, portanto, quando falamos de força, tem a ver com a nossa habilidade de aplicar força quando realizamos um dado movimento. da interação entre aquelas forças que nós produzimos internamente, portanto, forças internas e forças externas, surge aquilo que nós conhecemos como força aplicada. A força que nós utilizamos habitualmente aqui nas ações desportivas, portanto, é a força aplicada. é resultado da ação muscular, enfim, da força produzida internamente no músculo sobre as superfícies onde estamos apoiados. Portanto, a força aplicada é a manifestação externa da tensão interna gerada no músculo. É fundamentalmente isso. Outra das características que observamos, principalmente no desporto, e nesse caso o nosso desporto no atletismo, é que à medida que o nível do atleta evolui, o tempo disponível para aplicar força diminui consideravelmente. E, por outro lado, aumenta também a velocidade na aplicação dessa força. E isto, portanto, conduz-nos a problemas bastante complicados que os treinadores e atletas depois têm que resolver no seu dia-a-dia no treino. Se olhamos aqui para este gráfico e sentando-nos naquilo que é tensão, aquilo que nós podemos observar neste gráfico... Isto não está a partilhar nada. Ah, não estou a partilhar. Ah, desculpem, desculpem. Um minuto só e o pai ribe... Um minuto, um minuto... Já está? Sim, já está. Sim, sim, desculpem. Sim, já está. Eu fui falando e ainda não percebi que não estava a partilhar o ecrã. Portanto, o primeiro slide foi sobre a questão daquilo que é força, a diminuição de força. Depois falamos das várias ações muscular, estamos na presença de uma ação isométrica, concêntrica, excêntrica, a diferença entre elas. A questão, portanto, da redução do tempo, da aplicação da força com a evolução do atleta. Portanto, o tempo diminui, a velocidade de aplicar, a velocidade aplicada, digamos, também aumenta, o que coloca o atleta e o treinador ante desafios bastante importantes, que eles têm que encontrar estratégias para resolver esse problema. E, por fim, estava aqui a dizer que é um peixe gráfico que representa um sujeito, portanto, a realidade... De perto, longe parece uma coisa. Vocês podem observar aqui neste gráfico, a linha azul representa, portanto, a força que o atleta está a desenvolver e a linha vermelha, o deslocamento do centro de massa. Desculpem, sim, o deslocamento do centro de gravidade. Vejam que, portanto, o atleta está a baixar, mas as forças que inicialmente têm... Não comas tudo até ao fim como se não houvesse amanhã, porque há amanhã. Além disso, portanto, o sujeito inicia o abaixamento, a força vai aumentando. Quando o atleta atinge o ponto mais baixo da sua trajetória, a força praticamente está no seu máximo. Portanto, isto é obtido através de plataformas de força que se colocam por baixo, portanto, no piso onde o sujeito, o atleta, está a realizar o movimento. Depois, nós encontramos uma zona em que a tensão é máxima. Isto é, quando, portanto, eu tento pôr-se de pé para voltar à posição inicial e vencer a carga, e vencer-lhe esse ponto, ele é capaz de empurrar até o fim e vencer a resistência. Portanto, isto permite-nos, por um lado, perceber como é que a força é aplicada. É claro que esta é uma situação em que não há limite na aplicação de força e no nosso dia-a-dia esportivo não é isso que acontece. Nós temos um tempo muito limitado, não temos um tempo infinito para aplicar força, embora tenhamos necessidade de trabalhar também este tipo de força. Voltando, portanto, às questões esportivas, uma característica muito importante do desporto do rendimento é a redução, portanto, do tempo de aplicação de força com a melhoria do rendimento desportivo. É necessário ensinar esses atletas a aplicar força em intervalos de tempo cada vez menores, ou então manter a mesma força, de modo a aumentar o impulso que, portanto, este atleta é capaz de produzir. E no caso das corridas de velocidade, saltos, em particular, e mesmo lançamentos, nós estamos na presença daquilo que é conhecido como ciclo de alongamento e encurtamento, que é um movimento que combina os diferentes regimes de contração. Nós temos, habitualmente, uma fase inicial excêntrica, depois uma fase transitória muito pequena. Enfim, quase, muitas vezes não é distinguível uma fase isométrica e, por fim, uma fase concêntrica. E essa fase concêntrica será mais poderosa, será mais poderosa em função do tempo de transição dos cíntricos para o concêntrico. Portanto, a questão do ciclo de alongamento e encurtamento é uma questão importante nas várias disciplinas do atletismo, mas também é necessário cuidar daquilo que é uma força de natureza mais concêntrica, que é trabalhada, neste caso, no ginásio. E para isso, o treinador e atleta, muitas vezes, têm que olhar para aquilo que é a curva força-tempo. Nesta curva, nós podemos distinguir quais são os instantes-chave na produção de força para obter um determinado rendimento, sabendo nós que aquilo que marca, aquilo que define o bom resultado, não é o fato do atleta ser capaz de produzir muita força num tempo prolongado, mas a questão é produzir muita força num tempo muito breve. E isto, portanto, é conhecido na literatura como a taxa de produção de força, ou o RFD, ou o reto oposto do bloco. Desta, aquela que mais importa é aquela que ocorre em torno dos 100 milésimos segundos, porque aquilo que nós sabemos hoje, com a investigação, é que a RFD máxima acontece, portanto, em torno dos 100 milésimos segundos, e quando a força é aplicada, é igual ou superior a 30% da força isométrica máxima que um dado sujeito pode produzir. Este é o gráfico típico da RFD. Veja, temos aqui duas situações. Na linha branca, portanto, representa uma fase inicial de um dado sujeito, que o ministro Atrena tem este comportamento. Aos 100 milésimos segundos, ele é capaz de produzir uma determinada quantidade de força. Se nós fizermos, portanto, dividirmos a variação da força em função do tempo, aquilo que nós vamos obter é exatamente a taxa de crescimento dessa força. Passado algum tempo do treino, este atleta volta a ser avaliado, e, portanto, a curva desloca-se para cima, ou seja, para a linha amarela. A área que cobre é superior, logo ele é capaz de produzir mais força. E essa força vai permitir que este atleta salte mais longe, lance mais longe, ou corra cada vez mais depressa. Portanto, este aqui é um exemplo real no supino. Este atleta está a produzir força ao longo de, portanto, força isométrica, que é a linha vermelha. E, a partir daqui, aquilo que se faz calcular, aquilo que é o RFD, que é a variação da força em função do tempo, e veja-se que, embora este atleta produza força na ordem dos mil e qualquer coisa newtons, aquilo que é a força que interessa é a força que é produzida em torno, portanto, dos 100 milésimos segundos, neste caso, mais precisamente, 103 milésimos segundos, sendo que a força, neste instante, é na ordem dos 311 newtons. Neste instante, a sua taxa de produção de força está no seu ponto mais elevado, e isto pode se observar que é através da linha tracejada a preto, que marca exatamente esse ponto, e, como se pode ver, isto ocorre em torno dos 100 milésimos segundos, e a força que aquilo produziu, relativamente à máxima que é capaz de produzir, é de cerca de 30%, ou seja, 30% da força isométrica máxima. Isto para dizer o quê? Se nós pretendermos que um atleta seja forte, enfim, nas nossas disciplinas, ele tem que ser capaz de, em pouco tempo, produzir muita força. Tem que ser capaz de produzir muita força. E, para isso, a questão não é tanto a força máxima, embora ela seja importante, mas é como, ao fazer essa força máxima ou outras manifestações de força, é desenvolver, nesse sujeito, essa habilidade de empurrar aquela carga o mais rapidamente possível, aplicando a maior quantidade de força. Este é um gráfico tradicional desta questão da RFD. O grande desafio, portanto, é aumentar a produção de força na unidade de tempo, particularmente nas ações esportivas que ocorrem à máxima velocidade, como, por exemplo, saltar, onde os tempos de apoio rondam os 110 a 120 milésimos segundos, ou, no caso do sprint, em que um atleta tem 80 a 100 milésimos segundos para aplicar força, ou ainda nos lançamentos, que nos lançamentos, portanto, o tempo para aplicar força rondam entre 160 a 180 milésimos segundos. Portanto, se nós desenvolvermos essa habilidade, nesse atleta, e for melhorando, portanto, essa capacidade de aplicar força, certamente esse atleta irá melhorar os seus rendimentos. Aqui, e como já tinha dito anteriormente, imaginemos que temos dois atletas, um que tem um valor de força máxima muito elevado, mas o declive, ou seja, a inclinação, portanto, da força, a inclinação no gráfico, quando eu produzo força, portanto, essa inclinação é pouco menos, versus um segundo atleta B, que produz menos força máxima, mas tem, portanto, um declive muito acentuado. Qual desses dois atletas seria melhor para nós? Na verdade, numa situação dessas, é preferível o segundo indivíduo, porque não tem tanta força máxima, mas, em contrapartida, é capaz de aplicar muita força em pouco tempo. Muitas vezes acontece que temos alguns atletas que, em termos de força máxima, são capazes de levantar-se a 280 kg, 260, 250 ou 230, versus outros que levantam de 180 ou 190, mas o de 190 tem a habilidade de, em muito pouco tempo, aplicar força. Esse vence o outro indivíduo, o outro atleta, que produz mais força. Mas também é preciso dizer o seguinte, que a RFD máxima só se manifesta se a carga que nós estivermos a movimentar for igual ou superior a 30% da nossa força isométrica máxima ou da nossa força dinâmica máxima. Se isso não for atingido, tal como é apresentado aqui no gráfico, há uma quebra, portanto, na linha onde aparece 10% do FIM ou FDM, isto significa que este indivíduo não foi capaz, portanto, de atingir a sua RFD máxima. Por quê? Porque a força que ele está a aplicar ou a produzir representa simplesmente 10% da força isométrica máxima ou da força dinâmica máxima. Então, é preciso que estes atletas sejam capazes de produzir muita força em muito pouco tempo. Por outro lado, é bom ter em consideração o seguinte, a RFD máxima ocorre na ausência de movimento externo, isto é, ela ocorre na fase isométrica do movimento, e esta figura representa isto. A linha vermelha é a força, a azul é o deslocamento, e, portanto, o movimento inicia em torno dos 1.200 léssons de segundo, aqui neste gráfico. Nessa altura, o corpo permanece imóvel e só quando se chega ao ponto mais elevado da produção de força, é nesse instante que se inicia o deslocamento. Portanto, a RFD ocorre antes, portanto, antes de nós observarmos externamente o movimento. Neste caso, em particular, olhando aqui para este slide, qual é o grande problema que os treinadores têm no seu dia-a-dia? No seu dia-a-dia, no âmbito da força, o que os treinadores procuram é, portanto, desenhar ou prescrever o melhor estilo possível para que os atletas possam maximizar o seu desempenho. E para o fazer, é preciso pensar em variáveis. Quais são as variáveis no tempo de força que condicionam esse estímulo? Essas variáveis que condicionam o estímulo, então, nomeadamente, portanto, o volume que eu vou, digamos, aplicar do trabalho que eu vou aplicar no atleta. Esse volume depende do número de repetições e séries, a intensidade, ou seja, o grau de esforço com que eu quero, portanto, que esse atleta desenvolva durante a realização deste exercício, o tipo e ordem de exercícios, e também a recuperação. De acordo com o anunciamento que nós tivermos, portanto, que o treinador tiver, destas variáveis e conhecimento dos seus efeitos mecânicos e fisiológicos, assim se produzirá, digamos, ou não, uma melhoria do rendimento. Quando olhamos para as várias propostas que são apresentadas, que foram apresentadas, ou que são apresentadas no âmbito da força, elas, até há cinco anos atrás, eventualmente, cinco, dez anos atrás, não consideravam, não tinham a velocidade em grande consideração. Isso começou a mudar em 2009, 2010, e, portanto, essas alterações foram introduzidas fundamentalmente através dos nossos colegas espanhóis, através do professor Badilho e o seu grupo. Eu gostava de, simplesmente, contar aqui uma pequena história, mas muito praticamente, em relação à questão da velocidade do movimento. Portanto, quando, em 2008, eu estive em Inglaterra a fazer meu pós-doc e, por lá, conheci, portanto, um colega, que é o Pedro Gimenez, que tem trabalhado muito na questão do perfil Força do Ciudad. Portanto, ele era aluno do professor Badilho e, a partir daí, começamos a discutir uma série de questões que envolviam a força, etc. Foi assim que, portanto, o professor Badilho e nós estabelecíamos um protocolo, digamos, de colaboração e veio, portanto, a nossa procurada, o Luís Medina, de Erasmus, para desenvolver parte da sua tese de doutoramento. Quando o Luís Medina chegou, portanto, em 2009, trouxe essa novidade, trouxe comigo o GeForce, que foi um dos primeiros equipamentos que surgiram no mercado para a avaliação da força, tendo em conta a velocidade do movimento. E, durante esse tempo, nós demos início a algum trabalho nesse âmbito. Também foi aqui, juntamente conosco, e um outro colega, tanto que era na Faculdade de Engenharia, na Faculdade de Engenharia, que trabalhou e trabalha connosco, enfim, no âmbito da biomecânica, que nós validámos algumas das rotinas, algoritmos, que eram usadas pelo Luís Medina. A verdade é que o Luís Medina esteve aqui, trabalhou connosco, produziu, produziu alguma parte do trabalho que ele depois viria a publicar, foi produzida a partir daqui do Porto. Nós ficamos com a experiência daquilo que era a dulcidade do movimento e, a partir daí, desenvolvemos algumas teses, tendo em conta essa problemática, essa problemática, e fomos, introduzindo, portanto, a dulcidade do movimento naquilo que são as nossas rotinas do treino. É bom que diga o seguinte também, olhando aqui para, portanto, para este slide. Embora esta ideia da, enfim, neste momento, todos os treinadores, de uma forma geral, falem dela, a questão da dulcidade do movimento, já foi levante, enfim, tem uma história antiga. Portanto, ela já tinha sido escrita por Berko Jansky no livro do Fundamentals of Spatial Strength Training e também na autrofilia. Portanto, estes doutores já se tinham referido a esta questão, embora, foi o João José Badilho, também é o proveniente da autrofilia, que propõe, que propõe a velocidade como o melhor indicador para o grau de intensidade do treino de força. E, portanto, em 2010, é publicado um dos artigos mais importantes nesse domínio, por Luiz Medina, e o João José Badilho. É um artigo que tem que ver em 13, que é o Movement Velocity as a Measure of Loading Intensity in Resistance Training. Esse é o grande artigo, portanto, neste domínio, é um dos artigos mais citados, pelo menos, nos últimos tempos, no domínio, tanto, da DBT, da Velocity Base Training, tendo sido isto, portanto, tendo sido isto desenvolvido pelo Medina e pelo Badilho. Agora, concretamente, naquilo que é a velocidade do movimento, qual é o interesse em utilizar a velocidade como forma para se controlar, digamos, o treino de força. Quando se pretende, neste caso, prescrever o treino de força com sobrecargas, em primeiro lugar, aquilo que nós fazemos habitualmente é determinar a RVM, uma RVM, e, em segundo, de passar o dulceamento do treino considerando as porcentagens dessa RVM. A primeira grande questão que se coloca aqui é a determinação dessa, portanto, repedição máxima. Há uma RVM que às conhecidas problemas como a imprecisão na medição, devido o quê? Ao medo associado à manipulação das cargas limita, principalmente aos atletas não experimentam, potencial risco de luzão, vontade, portanto, e motivação para realizar o teste. Nem todos os atletas, quando vão ser avaliados, estão realmente motivados o suficiente para infetar o teste. E, se a sequência considerar vários levantamentos, normalmente, tanto, essa sessão induz a um elevado grau de fadiga. Por outro lado, uma das coisas que nós sabemos é que há uma mudança constante naquilo que é a força, a nossa força. O que isso significa? Como a força está constantemente atando pelas alterações, nós teríamos que constantemente para sermos, digamos, termos resultados desfiáveis a uma RVM, teríamos constantemente para fazer missões e reajustar e reajustar o treino. Ora, isso não é possível. Nós não podíamos passar o tempo todo fazendo tanto testes de RVM, caso contrário, o atleta não treina. Estas são algumas das limitações com respeito àquilo que é a uma RVM. Quanto à questão, portanto, a outra questão que é a porcentagem da RVM, se nós nos basearmos naquilo que é indicado pelo método tradicional, isso envolve treinar com base no número máximo das oposições por séries pré-estabelecidas para cada intensidade. E isso pode ter várias consequências. Portanto, quando nós olhamos para uma RVM, nós sabemos que quando nós quisermos trabalhar na zona dos 60%, o atleta deve fazer, digamos, 10, 12 repetições e fazemos todas. Essa estratégia, embora foi a que foi seguida ao longo do tempo, ela pode ter consequências como fadiga exagerada, aumento do risco devido à fadiga ou ainda redução da velocidade de circulação no espeto de intensidades que habitualmente o atleta, digamos, está a trabalhar. e, por outro lado, uma questão que nós sabemos é que a força está constantemente a ser alterada. Neste gráfico, isto representa a medição da força ao longo de uma semana e aquilo que se vê é que, por exemplo, na segunda-feira a força, portanto, medida era em torno dos 150 kg, mas na terça já está em 155, na quarta 135 e por aí fora. Isto significa que há uma grande flutuação na RM. Pelo método tradicional, dificilmente conseguimos controlar esta questão. Esta questão pelo que aqueles valores que nós habitualmente usamos como referência para o nosso treino, embora, enfim, não tendo outra ferramenta nós utilizemos, utilizemos, essa tanto, esse RM nem sempre está ajustado à condição real do atleta naquele dia. Este é um dos grandes problemas, portanto, desta questão. Outra, muitos treinadores tomam a decisão de romper ou não uma determinada sessão de treino baseada na sua intuição, o que nem sempre conduz a resultados positivos, tratando-se, portanto, de respostas adaptativas e positivas a prazo. A intuição, embora possa ser importante, é importante, e isso foi o que notou ao longo dos anos os treinadores e também atletas, ela nem sempre conduz aos melhores resultados. Atletas, treinadores muito experientes conseguem de alguma forma acertar naquilo que pretendem, mas, hoje em dia, começam a aparecer ferramentas que nos ajudam a orientar o trem de modo a obter o resultado que se pretende. Uma das grandes vantagens da utilização da VBT é o seguinte, a velocidade média alcançada em cada uma EVM é o indicador no estado da representação da percentual da uma EVM, cada carga representa. Quando se inicia uma sessão de treino? quando o atleta executa um levantamento, um determinado levantamento, a velocidade que ele move essa barra é um indicador do esforço real que aquela carga representa para esse atleta naquele dia. e nós em função disso podemos ou não ajustar as cargas. Imagina-se que nós pretendíamos trabalhar a força máxima e sabemos que a força máxima ela funciona na zona dos 0.3 metros por segundo até 0.5 metros por segundo no caso do agachamento. Se o meu atleta com aquela carga em vez de andar a 0.50 se ela movimentar a 0.60 certamente essa carga naquele dia não representa para aquele atleta o seu máximo esforço. O que é que o treinador e o atleta deveriam fazer? Reajustar imediatamente essa carga na série seguinte por exemplo. Outra das coisas que nós sabemos é que a velocidade média propulsiva obtida para cada porcentagem da DRM não se modifica ao longo de um período do treino. Ao realizar-se o teste com base na velocidade do movimento nós ficamos com um espectro de velocidades para cada uma das intensidades. Essas velocidades vão sofrer muito poucas alterações ao longo do tempo. Aquilo que se vai alterar é a carga que esse atleta movimenta. A carga sofre alterações não tanto a velocidade pelo que em função da velocidade que o atleta movimentar uma determinada carga nós podemos reajustá-la ou não ou seja ela pode estar dentro ou não daquilo que se entende. E por fim outra cada porcentagem de uma DRM tem a sua própria velocidade. isso significa que a intensidade obtida na primeira repetição de uma série determina a intensidade de alguns esforços que está realizado. Numa série de cinco ou seis repetições por exemplo é natural que o atleta perca alguma velocidade no desenvolvimento tanto da série. Neste caso nós devíamos prestar muita atenção a primeira ou então em alguns casos na segunda repetição porque nem sempre os atletas obtêm a sua melhor velocidade na primeira repetição alguns têm na segunda repetição e essa velocidade que deve ser digamos comparada com aquela que seria a velocidade possível que ele deveria movimentar aquela carga. Portanto se eu conhecer essa velocidade sei qual é na verdade a intensidade com que esse atleta está a movimentar esta carga. Isto é um supino é um atleta que realiza um supino o que está representado é somente a zona concêntrica do movimento do movimento e neste caso este atleta está a movimentar uma carga bastante ligeira ou seja uma carga que representa 15% do R&M portanto isto é velocidade como velocidade pênis. Outros fatores a ter em conta aqui tanto na velocidade do movimento é a questão da aceleração e desaceleração que se observa ao longo da realização portanto da fase concêntrica do movimento neste caso portanto é a mesma situação do atleta que movimenta uma barra com um peso que representa 15% da força do R&M distingue-se aqui duas fases uma fase de aceleração outra de desaceleração dentro daquilo que é a fase concêntrica do movimento como é que isto se distingue? quando a aceleração enquanto a aceleração for maior que zero e a força for positiva nós estamos na presença de uma portanto da fase propulsiva quando a aceleração é menor que zero ou então a força é negativa passamos para uma fase de travagem que é aquilo que portanto esta figura representa outra forma de olhar para isto é olhar neste caso além da força é olhar para o domínio das acelerações portanto que é o segundo gráfico que é apresentado aqui vocês veem na linha verde portanto a linha verde representa a aceleração e azul nós estamos na presença da velocidade vejam que a aceleração aumenta significativamente inicialmente ela vai docaindo até até o ponto em que ela passa de positiva para negativa portanto até este instante nós estamos na fase propulsiva a partir daqui em diante nós estaríamos na presença de uma ação digamos de natureza de natureza do trabalho esta travagem depende da magnitude da carga quando nós movimentamos cargas baixas essa travagem é tanto tem uma magnitude muito superior do que do que aquilo que aconteceria quando nós movimentámos cargas elevadas isto volta a ser o mesmo conceito de travagem e aceleração mas olhando neste caso para para a potência veja-se igualmente que durante a fase propulsiva a potência portanto é positiva e neste gráfico aquilo que é representado são digamos a magnitude de travagem que nós experimentamos ante as diferentes cargas aquilo que se consegue perceber é que até 75% de uma RVM existe uma fase de travagem mas a partir dos 75% 80% essa fase de travagem tende digamos a desaparecer ela tende a desaparecer a partir portanto dos a partir dos 75% 80% quanto quanto menor a carga maior a velocidade de deslocamento maior será a fase de travagem quando a carga é alta e a velocidade baixa essa fase tende a desaparecer e o movimento é fundamentalmente de natureza concíntrica é o que está representado nesta figura figura outro 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 aspecto que está associado a tanto a VBT são os diferentes tipos de variáveis que são medidas habitualmente habitualmente nos diferentes enfim durante a VBT há três variáveis fundamentalmente uma é a velocidade máxima velocidade média e por fim a velocidade média propulsiva a velocidade máxima ou de pico é o valor de velocidade instantânea máxima alcançada durante a fase concíntrica pode ser usado para determinar a relação carga velocidade a velocidade de pico está mais relacionada ao desempenho em exercícios de força por exemplo nos arranques na metida ao pé habitualmente nesse tipo de exercício provavelmente é conveniente recorrer-se à velocidade máxima ao contrário de outros exercícios no que diz respeito à velocidade média ela é definida desde o início da fase concíntrica até quando a barra atinge neste caso a sua altura máxima ao fim do movimento se nós olharmos de acordo com o Amador Garcia Ramos e outros investigadores eles portanto estes autores sugerem que provavelmente esta é uma das melhores variáveis para o controle da velocidade durante o treino de força no entanto é preciso dizer que esta velocidade concíntrica a velocidade média concíntrica sobreestima a velocidade do movimento em exercícios que possuem uma longa fase de desaceleração nesses exercícios ou quando nós usamos cargas baixas provavelmente a velocidade média não parece ser a melhor forma de controlar o exercício principalmente nessas cargas a velocidade média propulsiva portanto é a velocidade média desde o início da fase concíntrica até que a aceleração da barra seja inferior portanto à gravidade e da forma combatida dos seus colaboradores eles recomendam a utilização desta desta variável durante os exercícios durante o treino portanto da velocidade de execução agora se possa compreender esta questão nesta figura nós estamos aquilo que está representado é a velocidade média durante a execução do do supino por três sujeitos um considerado forte outro médio e um sujeito fraco são as linhas preto azul e vermelho e quando nós usamos a velocidade média aquilo que nós podemos perceber é que na parte digamos na zona correspondente a cargas mais ligeiras os indivíduos estão relativamente próximos e depois à medida que as cargas vão aumentando esses atletas ficam mais diferenciados no entanto quando passamos para a velocidade média propulsiva aquilo que se observa é que este indivíduo digamos forte é diferente tanto apresenta diferença significativa relativamente aos outros dois desde o início até o fim ou seja desde que utiliza cargas ligeiras até as cargas mais pesadas e isso é obtido até quando a variável de controle é abusada mais positiva portanto há uma melhor discriminação das características destes indivíduos porque neste caso em grande medida parte dos problemas das cargas ligeiras enfim que é a subestimação dos valores devido portanto essa desaceleração pela velocidade média é essa questão descontada quando se utiliza a velocidade média propulsiva quando olhamos para a potência o comportamento não é muito diferente na potência aquilo que se observa aqui na potência que igualmente nas cargas baixas elas são muito semelhantes mas diferem fundamentalmente nas cargas altas e mais uma vez a potência média propulsiva quando é utilizada destino exatamente as diferenças que existem entre eles Felipe sim só uma pergunta ainda ainda te falta muito é que já estamos um bocadinho atrasados na apresentação tenta agora ser um bocadinho mais sucinto já estamos um bocadinho atrasados ok quais são as vantagens quais são as aplicações práticas disso avaliar por um lado avaliar a força do atleta sem necessidade de realizar testes e não haveria nessa falha determina com grande precisão apresentar a necessidade da primeira apresentação na qual administrativa por isso e por outro lado preferirei controlar a carga de combustível em base com grande intensidade elétrica para as primeiras cargas estas são algumas das as 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 associadas a a que existe entre a velocidade média propulsiva e a rm tem um r² de 0,98 cada porcentagem da rm está associada a um valor de velocidade conhecendo o sujeito que desloca a carga sabemos com exatidão a intensidade que estamos a trabalhar e por fim pode ser usada como ferramenta de treino neste gráfico que mostra exatamente é que há uma lentidade entre as diferentes cargas portanto com uma reta e é por isso que se usam as retas nós podemos claramente ter estabelecido as zonas de intensidade que podemos trabalhar isto representa portanto valores enfim do espectro de carga de intensidades e respectiva velocidade na legpress no spot e no meio agachamento vejam que cada uma tem a sua própria velocidade elas não são semelhantes são diferentes umas para as outras elas diferem significativamente cada exercício portanto tem a sua própria intensidade e mais uma vez a informação esta questão da primeira repetição é decisiva para nós podermos controlar a intensidade do treino portanto conhecendo a redução portanto a diferença entre essa primeira repetição e a última repetição nós podemos estabelecer o grau de perda e qual a fadiga que o treino está a produzir naquele atleta composta das duas variáveis permite-me neste caso estimar com grande precisão a intensidade real do esforço que se está realizado durante o tempo de esforço e proporciona a informação necessária para neste caso estabelecer controlar o treino quando o Luís Medina e o Badino estabeleceram publicar o seu arquivo definiram uma forma de definir zonas a partir das quais se deviam suspender uma sessão de treino e por outro lado perceber qual o grau de perda que o atleta apresentava a proposta do Luís do 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 Luís Medina basicamente passa pelo seguinte conhecendo a velocidade da primeira da primeira repetição e da última de uma de uma dada série subtraindo subtraindo a primeira pela última e dividindo pela 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 primeira mas dividindo pela primeira nós obtemos a perda dentro da série fazendo isso para cada série e achando a média conseguimos obtemos tanto o valor médio de perda de velocidade durante uma ação de treino e percebemos qual o impacto aquela ação teve neste caso vocês vejam que a perda média de velocidade na primeira série foi de menos 52% na segunda 50% na última 45% a média desses três valores dado 49% 26% no entanto ultimamente em 2020 surgiu uma outra proposta essa proposta o que toma em consideração a primeira repetição de cada uma das série e o procedimento é semelhante e veja-se que nessa segunda nessa segunda proposta a perda é de menos 18% ao contrário daquela que é prendada do barilho que é de 49% então são duas aproximações diferentes o caráter do esforço é algo que deve ser considerado quando se fala da VBT e para isso portanto o caráter do esforço não é nada mais nada menos do que o seguinte imagina-se que nós queremos trabalhar a 60% do esforço e para 60% do esforço o máximo de repetições possível são 10 repetições são 8 vamos assumir o valor que aparece aqui 8 repetições e fazemos habitualmente com base no método tradicional 8 de 8 o que é que se faria com base na VBT com base na VBT em vez de se fazerem 8 de 8 nós poderíamos eventualmente fazer 1 de 8 2 de 8 3 de 8 ou 4 de 8 isto é o treinador consegue controlar a fadiga que impõe o seu atleta não tem necessariamente que fazer as 8 de 8 repetições faz aquelas são necessárias suficientes para atingir o objetivo do pênis se aquilo que o treinador quer é qualidade ou quantidade e isso passa exatamente por essa estratégia veja-se aqui outro caso ainda do caráter do esforço para uma compreensão mais rápida da VBT imagina este é um sujeito que tem 10 de 100 quilos ele propôs treinar durante 8 semanas e o treino que ele propôs são 3x6x80 80% de uma RDM com recuperação de 3 minutos mas em vez de o atleta realizar as 8 repetições fará sempre 6 repetições o que que acontece aquilo tanto 80% de 100 são 80 quilos então aqui estamos representados as 8 semanas a carga mantém-se inalterável durante as 8 semanas como é que é representado e portanto passado algum tempo o que nós observamos é que o atleta que tinha 100 quilos o seu RDM passou de 100 para 120 quilos mas em consideração a flutuação da força em função do treino o que veria é que na primeira semana o RDM vial são 100 quilos portanto 80% estão cegos na segunda semana já bateu com 88 e por aí fora portanto houve uma alteração da RDM ao longo ao longo tanto das semanas e em termos reais na primeira semana o peso utilizado é 80% na segunda semana 92 78 76 etc o que é que significa que na verdade nas três primeiras semanas foi onde houve uma maior alteração portanto a carga que estava a utilizar realmente representava a intensidade que se pretendia nas últimas semanas foram essa intensidade foi se reduzindo veja-se que aqui portanto na última semana são 67% e neste caso em termos médios representa 67% se usasse a VBT ele trabalharia sempre com 0.68 metros por segundo nas oito semanas portanto ele controlaria a velocidade a carga sofreria alterações o que significava que na primeira semana trabalharia com 80 quilos na segunda 78 e nas últimas 93 94 está dentro daquela zona que portanto se pretende este é um exemplo daquilo que é digamos a VBT como é que isso se calcula é fácil portanto o treinador estabelece um X número de cargas como é representado aqui 90 quilos 120 150 por exemplo 200 quilos mede a velocidade e depois e depois a partir disto daqui vai para o Excel pede a equação da reta imaginemos que isto a equação é menos 0.0079 X mais 1.904 isto é dado diretamente do Excel nós não temos que fazer nada só temos que pedir depois daqui isto traz-se o M e o B portanto o M é menos 0.007 B 1.004 resolve-se depois a equação para V igual a 0.3 nós sabemos que no agachamento a máxima velocidade portanto a velocidade na força máxima é de 0.3 ms aqui define-se a carga e calcula-se o novo M e a partir daqui consegue-se propagar todas as intensidades que nós pretendemos cada carga tem a sua própria velocidade média propulsiva basicamente é isto que que é representado aqui e se nós conhecermos isto nós podemos a partir daqui manipular todo o treino estamos sendo as zonas as zonas em que nós nós pretendemos trabalhar e com e as intensidades portanto neste slide aquilo que vocês podem ver é que nos vários exercícios que são que se usam muita vez no treino de força cada um deles tem valores distintos por exemplo deadlift 0.15 o supino 0.17 o leg press 0.21 portanto se eu conhecer estes valores eu consigo deduzir todas as cargas que vou utilizar com os meus atletas outra informação importante é isto as cargas que são movimentadas ao metro segundo são aquelas cargas que permitem trabalhar a máxima potência quando se passa para aquela fase de força exclusiva provavelmente é aconselhável utilizar cargas que andem nestas velocidades o equipamento é que se utilizam para usar do movimento transdutores ou encoders plataforma de força acelerómetros tanto que são controlados usando iPhones Androids portanto existe neste momento muito equipamento que permitem monitorar o treino em tempo vial quando se fazem este tipo de teste inicialmente nos recomenda-se usar de 4 a 5 cargas e a partir daí fazer as retas isto era mais uma pequena questão mas já estou mesmo a terminar a velocidade portanto isto é algo que nós portanto aqui estamos a fazer é juntar os aspectos mecânicos da força ou da VBT mais os aspectos fisiológicos isto é um treino de força de um dado atleta e de dois atletas até o azul portanto vocês vejam que ele está a movimentar carga na ordem 90% a quantidade de lactato que produz o atleta azul é elevado já o atleta amarelo que aparece a caixa tem apresenta valores inferiores o que significa que este atleta embora esteja a trabalhar para a velocidade certa não está a mobilizar o seu sistema nervoso central da melhor forma por um lado mas por exemplo quando estes atletas fazem metido ao peito nós temos aqui o comportamento dos atletas em que as concentrações de lactato como vocês vêm são elevadas mas neste mas neste caso o atleta B o atleta amarelo castanha apresenta portanto um momento alto baixo alto baixo isso significa que do ponto de vista do sistema nervoso central este atleta está-se a comportar da forma certa para desenvolver a força que nós pretendemos caso contrário aquilo que vai acontecer é que estes atletas começam a metabolizar demasiado lactato aquele trabalho que nós pensávamos que devia ter um efeito daí passa a ter um efeito contrário portanto neste momento aquilo que nós pretendemos fazer é juntar os aspectos fisiológicos e mecânicos para responder a necessidade desse atleta o mesmo atleta azul volta a ter valores bastante elevados mas não da forma certa portanto ele de uma série para outra tem sempre valores elevados e aquilo que eu pretendo é que ele numa série tenha valores elevados mas na série seguinte que tenha valores baixos ou seja que teoricamente use esse lactato como fonte de energia que ele não está a fazer portanto esse atleta não está a fazer mas o outro aparentemente está a fazê-lo neste caso a estratégia foi numa outra sessão de termo usar as mesmas velocidades com as mesmas velocidades e neste caso aquilo que nós estamos a fazer estamos a manipular outros parâmetros para que o seu sistema nervoso central consiga distinguir tempos de pausa e reaproveitamento daquilo que produz para um melhor rendimento portanto isto são as grandes questões da força este é um caso este é um caso real este atleta está trabalhando enfim com diferentes cargas é impedido que trabalhe inicialmente a 0.3 a 0.4 seja força máxima mas depois que enfim passe de 0.4 para 0.5 aquilo que nós observamos na primeira série é que esse atleta está com velocidades muito superiores e isso e para corrigir isso na série quando ele volta a pegar na mesma carga o que nós fizemos foi aumentar a carga mas ele continua alto então na terceira de série volta a aumentar a carga de modo a que eu esteja na zona isto é uma das coisas que a VBT permite é que nós reajustarmos a carga digamos imediatamente imediatamente e isso acontece da mesma forma aqui portanto nas outras cargas portanto a última questão disto tudo é que além da questão da VBT outra das coisas é controlar como é que está a relação da força velocidade neste caso este atleta tem aquilo que é conhecido como déficit de força e isso mete-se a partir do contramovement jump com algumas cargas então temos um valor teórico e onde o atleta está aquilo que nós vemos aqui é que este atleta portanto tem um perfil de força velocidade de 69 nós sabemos que entre 90 110 é a zona equilibrada portanto este atleta está na zona portanto nós devemos manter o trabalho com este atleta da forma como está já o outro atleta está deslocado é preciso reajustar este atleta porque este atleta em termos de força parece estar bem tem muita força mas em contrapartida quando nós olhamos com isto da velocidade tem um déficit de velocidade portanto este atleta ao contrário do primeiro tem que o trabalho não deve ser direcionado tanto para a força máxima assim agora começar a preocuparmos com a velocidade de execução dos vários exercícios obrigado desculpem enfim teve que ser um pouco rápida a minha apresentação obrigado Filipe queres que sejam colocadas questões agora no fim depois com o Orlando é melhor no fim melhor no fim ok então o José Silva desculpa lá aqui fala o Miguel Lucas no fim não no fim não pode ser porque nós precisamos de alguns esclarecimentos daqui a uma hora já já estou com outras coisas na cabeça que o Orlando vai falar não é? Pois isso também é o que eu penso exatamente porque porque o que estava previsto era serem no fim mas de qualquer das formas eu estava aqui a ouvir e estava a pensar exatamente no que falaste Miguel Lucas que estes são assuntos tão específicos que as pessoas se quiserem fazer algumas questões penso eu que seria o ideal agora Pois é assim se vocês tiverem uma intenção de despejar matéria e cada um se safo vocês já cumpriram o objetivo não não eu estou aqui eu não estou aqui para perder o meu tempo obviamente eu estou aqui para esclarecimento até porque aquilo que o Filipe apresentou são informações extremamente pertinentes extremamente pertinentes Miguel o que estava previsto era haver um debate no final no entanto no entanto e por isso é que eu fiz esta questão ao Filipe como são temas divergentes são temas que não são não são os mesmos e como tem pontos que são muito específicos por isso é que coloquei a questão posso? eu só falei de passarmos isto para o fim porque tu dizias estar muito atrasado mas por mim realmente era preferível falarmos já porque a questão é não é só apresentar mas é eventualmente esclarecer algumas dúvidas exatamente e no chat nota-se que há bastantes dúvidas podem vir as questões então eu posso posso falar Filipe? ora só Miguel é o Miguel que está a falar sim avança que eu entretanto vou ver então aqui no chat a ver se há questões olha Filipe eu tenho muitas dúvidas não é dúvidas em relação ao que tu disseste mas são dúvidas por falta de informação minha ok e tu disseste ali uma coisa como somos treinadores de terreno e a questão que eu coloco aqui é num dos gráficos tu disseste que a aplicação de força inicial portanto quando o atleta está a ir para a fase concêntrica para vencer por exemplo uma barra não é? ou um peso externo que essa aplicação da força não é visível em movimento certo? é verdade só depois é que a força é aplicada ou seja a força é aplicada antes do movimento certo? mas nós depois estamos a medir o movimento nós estamos a? nós depois com esses aparelhos não é? vamos medir é o movimento exato vamos medir a velocidade de deslocamento da barra ou da movimentação do corpo a questão que eu coloco é se o que é tão importante medir é aquilo que não se vê porque é que só medimos aquilo que se vê? porque assim este tipo de medidas para que nós possamos fazer nós necessitamos de algum equipamento que muitas vezes não temos não é? aquilo que eu estou a dizer é se estamos a falar em que a taxa de produção de força normalmente é feita inicialmente sem deslocamento não estaríamos aqui a necessidade de medir a velocidade de contração em vez da velocidade de deslocamento sim aquilo que nós medimos aqui é força exatamente é esse gráfico sim é esse gráfico é a força que este indivíduo nós só vemos o movimento a partir daqui dos 1250 aproximadamente onde temos a linha contínua preta mas nós já começamos a produzir força o nosso corpo só se desloca quando a força que produzimos supera o nosso peso corporal ou a resistência que nós estamos a tentar vencer estamos a empurrar uma mesa qualquer coisa assim do gênero e essa força é importante porque a taxa que essa força cresce vai definir a velocidade com que o meu corpo é lançado no ar quando saltamos quando aplicamos força para correr etc qual é o problema nisto é que isto exige meios especiais que só exigem até o momento praticamente em laboratórios eu sei que no caro existem plataformas tem que se usar plataformas para fazer essas medidas para tentar perceber como é que essa RFD está a mudar deixa-me colocar uma questão só para a minha dúvida que é assim tu falaste na medição de velocidade máxima e aquilo que eu verifico às vezes é que os atletas portanto naquele momento inicial em que começam a movimentar a barra até nem são muito rápidos e depois são muito rápidos no final do movimento ou seja aquilo quando falas em velocidade máxima não é? a velocidade máxima é mais importante no início ou no fim? Aqui neste caso quando falamos de velocidade máxima no caso da VBT estamos a falar num dado instante ela vai ser o máximo agora eu não consigo dizer exatamente onde neste caso Ok mas a minha questão que se coloca é no ponto de vista prático não é? Não sei se a pessoa precisa ela medir é mais próximo do início do deslocamento Sim provavelmente sim porque há uma maior variação da quantidade de movimento Exato era isso que eu queria saber se agora a velocidade máxima é é é é importante é interessante na metida e no arranque aliás há um número para isso é 1.95 metros por segundo Ok nos outros nos outros movimentos aconselhas o que? a velocidade média propulsiva média propulsiva Ok ok pronto certo Sim essa faz mais sentido não é? Sim essas nutrições Ok pronto Filipe obrigado nada qualquer coisa depois podemos falar sem problema Está bem ok obrigado Filipe aqui é uma uma pergunta do do Ova Posso pôr posso pôr oralmente Zé Ok sabes que aparelhos do mercado dão um feedback da velocidade média propulsiva Eu suponho como é que se chama a Vitruve salvo o erro da a Vitruve Mas são muito poucos até o momento não? Eu tenho conhecimento grande parte deles dá a média propulsiva mas muita gente ouça a velocidade instantânea Eu uso como tu referiste para os movimentos mais lentos por exemplo o agachamento ou ou o deadlift usa média a velocidade média para os para os movimentos mais balísticos como a metida ou a arranca etc usa a máxima Está certo é isso mesmo Mas tendo em conta que a média propulsiva retira a travagem final em relação à média era interessante utilizar a média propulsiva Mas nem todos os aparelhos por exemplo eu uso o VMAX Pro que é um acelerómetro muito prático e tive agora a ver aqui nas definições e não consigo encontrar Sei que o Alexandre Costa que é um treinador aqui de Lisboa que utiliza um aparelho recente que eu não sei qual é o nome que ele me disse que eu utilizo que consegue ler a velocidade média propulsiva mas pronto Era só por curiosidade não estou mais tempo Professor posso ajudar nessa pergunta é o ADR que é uma empresa espanhola Ah ok ok Obrigado O Vitruvio também o Speed for Leads também tem É provavelmente na alguma na alguma na alguma versão seguinte o meu já terá e então já fiquei já ficarei já ficarei melhor servido Muito obrigado e parabéns ao Filipe pela excelente apresentação Filipe há aqui algumas que não são perguntas mas são observações e que poderias tentar enquadrar isto por exemplo aqui Álvaro Costa faz uma referência mas a maior parte dos treinadores não tem meios para medir a velocidade dos exercícios de força há alguma consideração que possas fazer em relação a isso? Pois é assim só se usar vídeo mas o problema do vídeo é o processamento não é automático sim portanto estes equipamentos hoje estão disponíveis sei que atualmente equipamentos custam em torno de 100 e qualquer coisa em euros agora até foi-me dito a dias não sei porquê que havia os espanhóis lançaram algum equipamento bastante acessível em termos de valores custa 300 euros de qualquer das formas não sei se é a tua opinião apesar dos treinadores poderem não ter instrumentos para avaliação o conceito em si é importante que tenham essa noção do conceito porque o conceito pode ser aplicado no treino mesmo que não consiga medir ou não? Desculpa repete eu estava a ler uma pergunta que tem de alguém ah estás a ler as perguntas estava a tentar ler sim estava eu a dizer que apesar de não ter um instrumento de medição o facto de perceber o conceito embora não possa aplicar de uma forma digamos que tão minuciosa tão científica mas tendo por base o conceito já é algumas coisas que poderá fazer ou achas que não? Não acho que sim conhecer o conceito é importante porque a partir daí é possível partir para a implementação de forma de o controlar tem aqui também uma observação tem uma pergunta aqui que diz qual o protocolo que fazem para quantificar o supino isométrico acho eu que é do Paulo Oliveira acho eu não é? certo o protocolo o protocolo que nós usamos aqui no Porto para os movimentos isométricos nós já fizemos pós-cêntrico pós-isométrico etc o excêntrico é o mais difícil porque envolve colocar cargas que são que o atleta não controla e para isso como medida de controlo nós temos de correntes para que entre aspas eles não sejam esmaiados pelo peso no caso do isométrico nós temos aqui uma temos aqui dispositivos temos barras que enfim nós carregamos de peso suficiente nós temos a certeza que o atleta não é capaz de movimentar estamos sob uma plataforma de força e ele tem que aplicar força durante 5, 10 segundos a máxima força que eu puder de forma progressiva nós pegamos na curva e depois traímos aquilo que posso intervir por aqui? acho que é sim não é fiquem na dúvida como estavam a dizer as perguntas pelo chat a questão é metem o banco de supino por exemplo em cima da plataforma de força ou como é que conseguem sim o banco de supino está ok então é através do banco de supino em cima da plataforma de força e ok não estava a tentar perceber como é que podiam ter alguma para o braço ou para as pernas também já fizemos para as pernas uma itápula eu consigo perceber eu não estava a perceber era o supino como é que ah sim se nós tivermos qualos como vocês têm lá em baixo vocês têm que zerar tudo na qualos e depois só tem a força certo exatamente ok obrigado professor não 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 mas não não sim E aí